Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje estou aqui para vos falar de algumas amostras que eu ainda não utilizei. Portanto, amostras de shampoons, de cremes, portanto, espero que gostem. Subscrevam o canal, deem like para mim. Não se esqueçam de aceder ao sininho do cantinho direito. E bora lá conhecer então os produtos. Eu não vou falar muito sobre eles, vou apenas falar as marcas e depois, quando testar os produtos, aí sim falo sobre eles, se realmente gostei ou não. Portanto, tenho aqui um creme de pentear da L'Oreal Elvide com óleo extraordinário. Ele é assim. Da Garnier tenho aqui uma máscara de nutrição intensa, azeitona mítica, para cabelos secos e sensibilizados. para testar. Tenho, também do L'Oreal Elvide, o shampoo de argila extraordinária, que é a pureza, o shampoo de pureza, ou seja, o shampoo purificante. Contém três argilas finas. Isto aqui são umas toalhitas para o rosto. Portanto, eu vou ver o que é isto mesmo, porque eu não estou a ver bem o que é. Vou testar. Tenho aqui um creme da Mixa. Penso que é assim que se diz. É um leite corporal nutritivo com 10% de glicerina. E ele é assim. Tenho... Desculpa que a minha garganta não anda nos melhores dias. Tenho aqui, da Vasenol, uma loção hidratante de aloe vera, ou seja, 100% de gel de aloe vera. Este é um produto novo, vou experimentar, a ver se gosto. É para o corpo. Shampoons. Tenho da Shouse, que é a Shine Boot, profissional, é o condicionador. E tenho shampoo, da mesma gama. Portanto, este é o shampoo e este é o condicionador. Portanto, vou experimentar. Da Garnia Ultra Suave, um shampoo revitalizante com plantas, chá verde, limão, eucalipto, ortiga e verbena. Para cabelo dos normais. Então é assim. Como eu tenho muitas amostras, eu não vou estar a falar nos produtos, senão este vídeo vai ficar enorme. Portanto, quando eu os testar, eu aí depois falo, promenorizadamente, cada um deles. Portanto, quando os terminar, claro, como é óbvio. Tenho aqui outro, da L'Oreal LV Total Repair. Este também é novo. Com queratina. Com queratina e ceramida. Ele é assim. Tenho aqui outro, da L'Oreal LV. Que é um amaciador. Criador de densidade. Portanto, ele é assim. Tenho, da Palmolive, Cachemira, um creme, um shower creme. Ou seja, é um gel de ducha. da Palmolive. Da Palmolive. Da Petit Marcielas. Não sei dizer. Shampoo de carité e mel. Portanto, ele é assim. Da Nivea. Tenho uma Bodylution reafirmante para a pele normal com o extrato de Q10. Da Aveno. Um creme de corpo hidratante. Um creme hidratante. Ele é assim. anteriormente. Que é um leite corporal com 10% de glicerina. Da Nivea. Tenho um Body Milk para duches. Nutritivo. Pele seca. Que é um hidratante que se coloca quando estamos a tomar banho. Com a pele ainda úmida. E tenho aqui um óleo Delixir. Óleo radiante. Com azeite de amêndoas. E óleo de argã. Ele é assim. E quando eu fui ao hotel. Quando passei por um hotel. Portanto, trouxe umas amostras. Eles tinham lá de sabonetes. Portanto. Ele só diz que é Enjoy Your Life. É um shampoo. Este é shampoo. Aliás, são os dois shampoos. São assim. Portanto, são iguais. Aqui uma florzinha de lotos. Portanto. E foram estes os produtos. Aliás, as amostras. E espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Não se esqueçam. Para ajudar a aumentar o canal. Serei muito agradecida. Aquelas pessoas. Que também já me subscreveram. E as próximas. Serão muito bem-vindas. Portanto. Um grande beijinho. Para vocês todos. No modo geral. Não vou estar aqui a nomear nomes. Mas pronto. Um grande beijinho. Do fundo do meu coração. E até uma próxima. Tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau.